Perda! Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente É dinheiro pra mulher É dinheiro do armazém É dinheiro do aluguel Eu não sei da onde vem É dinheiro da comida E o leite da criança Eu não sei o que eu vou fazer Pra encher a pança Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Enfim um padrinho Nem sou filho do patrão E se isso continua logo Eu vou ficar na mão Faço as contas todo mês E não dá pra pagar tudo Então eu meto num chapéu Me retiro, mas sou tudo Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente É dinheiro pra mulher É dinheiro pro armazém E o dinheiro do aluguel Eu não sei da onde vem Pra pagar a prestação E o leite da criança Eu não sei o que eu vou fazer Pra encher a pança Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Eu não tenho um padrinho Nem sou filho do patrão E se isso continua logo Eu vou ficar na mão Faço as contas todo mês E não dá pra pagar tudo Então eu meto num chapéu Me retiro, mas sou tudo Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário Dou dinheiro a tanta gente Perda! Perda! Ninguém entende Eu trabalho feito odário